Fala galera, beleza? Mais um vídeo aí da série Dicas dos Amigos E hoje a dica vem aqui do Rio de Janeiro mesmo, do meu amigo Beto, do canal Xerém Ambiental Então fique esperto porque eu já sigo essa dica já tem um tempinho Como você pode ver aqui atrás, agora você já deve imaginar sobre o que é a dica Então, roda o vídeo aí, eu tenho certeza que você vai se amarrar Salve galera, vim trazer uma dica pra vocês maravilhosa Horta em casa, dá pra fazer? Dá pra fazer Eu vou trazer pra vocês aqui uma horta feita em casa em cima de uma laje Bom, vou mostrar pra vocês aqui Essa aqui é a plantação de tomate Olha que bacana Já tá saindo os tomatinhos ali já Olha aí Outra dica, importantíssima Essa casca de ovo aqui, ó Pra espantar Besouro Que vem colocar larva Nas plantas, entendeu? Isso aí é muito importante Olha aqui Olha a tomatinha Aqui Alface Cebolinha Isso aqui é o alho poró Olha aqui Isso aqui é tudo em casa Tudo em uma horta em casa Sobrevivencialismo Olha aí Coisa que é pro lixo Isso aqui é pro lixo Isso aqui também Olha aí É aproveitado pra fazer uma horta Vou mostrar pra vocês aqui Isso aqui é tudo perto de giló Olha aqui Giló E eu tenho couve ali também, ó Estão bem grandes já Couve As casca lá também Olha que bacana Olha o gilózinho, ó Tá saindo até uma florzinha aqui já, ó Alface aqui chinês Mais alface ali Também aqui, ó Show de bola Vou mostrar pra vocês aqui Olha aqui, ó Isso aqui é pé de pimenta Olha aí que bacana Olha aí grande Boldo Olha que bacana Show de bola Olha aqui, ó Caioba É isso aí, ó A horta aqui, ó Feita Em cima da laje Vamos, meus amigos Fazer considerações finais aqui Né Sigam o canal do meu amigo Diego Desbrava Rio Sobre mensalismo E aventura E o meu canal também Que é o Beto Mateiro Xerém Ambiental Valeu, galera Um forte abraço A dica da horta em casa Essa eu já segui Agora a dica da casca de ovo na planta Pra espantar alguns tipos de besouro Essa é nova Mas eu já tô seguindo também, ó Tu pode ver aqui, ó Isso aqui é plantação de pimenta Como você pode ver Já tem pimentinha aqui Vermelha Mas tem as cascas de ovo aqui, ó Na esperança de espantar os besouros Que tem por aqui Aqui, ó Às vezes aparece muito besouro Aqui, ó Tem mais, ó Angelicão Tem hortelã Aqui no canto Ó Arruda E Vou seguir na minha horta Então se você gostou Quer ver mais vídeos Sobre horta Tem aqui já uma playlist Com algumas coisas Que eu fiz aqui na minha horta Então é só você acompanhar aqui O canal do Desbrava Rio E também aproveita Vai lá no canal Xerém Ambiental E segue também O nosso amigo Beto Porque no canal dele Ele mostra várias trilhas Lá da área de Xerém Fica aqui no estado do Rio de Janeiro também E tem Cada lugar é fantástico Vale a pena você conferir Beleza? Então eu vou ficando por aqui Te vejo no próximo vídeo Ou na próxima aventura Beleza? Um forte abraço E aí 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 E aí